Como anda o cuidado com o seu carro? Estamos agora na Amorim Box Rápido. A melhor opção para você que não tem tempo para perder com os melhores profissionais é aqui. Amorim, eu estou vendo que a casa está de cara nova. O que mudou? Exatamente, Bruno. Nós agora fazemos parte da rede Castrol Auto Service. Uma rede de troca de óleo especializada na troca de óleo do seu carro nacional e importado. E além da troca de óleo, você também tem outros serviços aqui, né? Exatamente. Nós fazemos a parte de pastilha de freio do seu carro nacional e importado, injeção eletrônica, limpeza de bico, troca de vela. É aqui, no Amorim Box Rápido. E para quem está assistindo, tem promoção? Muitas promoções. Você que vir trazer e trocar o óleo do seu carro sintético 5W30 ou 5W40 da Castrol, você vai ganhar o filtro de óleo. Olha que bacana. Higienização do ar-condicionado é muito importante também, né? Super importante. Nós também estamos em promoção esse mês. Higienização do ar-condicionado da marca Vult, para matar fungo, ácido e bactéria e deixar aquele cheiro super agradável dentro do carro por apenas R$ 59,00. R$ 59,00 é muito barato. É para você vir correndo para cá. E ano de Copa do Mundo, a Amorim não podia ficar de fora e preparar algo especial, né? Você, cliente Amorim, você vai vir trocar o óleo do seu carro e vai estar recebendo o cupom para estar concorrendo. Dá um par de ingressos para assistir a Copa do Mundo agora, no meio do óleo. Um par de ingressos na Copa do Mundo. Imagina você lá. É só aqui, na Amorim. Qual que é o endereço da Amorim? Aqui é a Avenida Badiba City, número 3520, esquina com a Saldanha Marinha. E o telefone? 33057221. Deixe seu carro com quem entende do assunto. Amorim Box Rápido. Corre!